Olá, crianças! Vamos para mais uma aula. E a aula de agora é aula de número 170, uma aula de matemática e ciências da natureza. E nós vamos falar sobre o nosso dinheiro, né? Cédulas. Já houve uma aula em que a Pro já apresentou para vocês, bem rapidamente, né? As cédulas, as moedas, né? Do nosso dinheiro. Só que nessa aula de hoje, a Pro vai trazer para vocês mais detalhes. Lembram que a Pro falou, né? Que na aula que eu mostrei para vocês as cédulas, a Pro só mostrou a frente, né? Do dinheiro. Mas ele também tem um verso, né? E aí, nessa aula, a Pro vai explorar com vocês essas cédulas, as moedas, tá bom? Também a Pro vai dar algumas dicas aí, aí você já pode ajudar a mamãe, o papai, né? Caso eles não saibam dessas informações, você já pode, ó, transmitir para eles essas informações que vocês aprenderam aqui. Tá joia? Então, bastante atenção e pega esse material aí que a gente vai fazer a atividade, hein? Vai precisar escrever, tá certo? Então, vamos lá. Então, lembrando, né? A gente viu naquela aula de todo o dinheiro que a Pro mostrou para vocês, que no Brasil, né? O nosso sistema monetário, ele adotou o real como sua moeda, né? Então, nem sempre foi o real. Antigamente, já foi cruzeiro, cruzado, cruzeiro novo, né? Então, quando a Pro era do tamanho de vocês, a moeda não era real. A moeda era cruzeiro. Depois virou cruzeiro novo e, hoje em dia, a gente tem o real, tá certo? Houve o plano real, modificou aí tudo, né? Depois teve uma certa dificuldade em algumas coisas, mas vocês não precisam aprender isso agora, não, tá bom? Então, o real também, nem simples, as cédulas foram dessa forma, né? O Banco Central, que é o banco que administra, né? O nosso dinheiro aqui no Brasil, Brasil, ele criou a primeira família do real, né? Foi a primeira, primeiro, a primeira, as primeiras notas, né? Foram criadas e elas são chamadas de primeira família do real. Então, aquelas cédulas, elas já tinham algumas medidas de segurança, né? Porque as pessoas falsificavam e ainda falsificam esse dinheiro, então já tinham algumas medidas de segurança. E aí, em 94, esse dinheiro, ele foi modificado, né? Ele foi lançado à segunda família do real. E aí, eles adotaram outras medidas de segurança para evitar, né? Que esse dinheiro fosse falsificado, fosse trocado, as pessoas fizessem, né? Imprimissem de qualquer forma aí, né? Então, como a gente viu naquela aula, que a Pró já falou com vocês, as cédulas são dinheiro de papel, né? E aí, nós temos a cédula de 2 reais, a de 5 reais, de 10, de 20, de 50 e de 100. E mais recentemente, né? O Banco Central, ele criou a cédula de 200 reais. A Pró, eu, nunca peguei a cédula de 200 reais. Acreditam nisso? Pois é, olha só, a Pró nunca viu, ao vivo, uma cédula de 200 reais. Será que na sua família aí alguém já viu? Então, se alguém já viu, pede para ver, porque é rara, a Pró nunca viu ainda, né? Então, as cédulas, né? Elas trazem alguns detalhes, né? Algumas marcas, que é para garantir que elas são verdadeiras. Então, observem, ó, nessa de 20 reais, por exemplo, tem essa faixa, né? Que ela brilha. Se você pegar uma nota de 20 reais, aí você vai ver que ela tá brilhando, né? Em outras, você vai ver que ela tem uma textura, no papel, você vai passar a unha assim, você sente uma textura, o papel de forma mais crespa, sabe? Você consegue sentir, assim, bem mais crespinho. A gente consegue ver a marca d'água, né? Então, aqui na imagem, tá vendo que a gente vê um desenho por trás, bem lá no fundo. E se uma pessoa for tentar falsificar, a pessoa não vai conseguir fazer esses detalhes, né? Além disso, né? O dinheiro, ele traz um código, né? Então, toda a nota, tá vendo aqui? Deixa eu ativar a caneta. Cada cédula, cada nota de 50 reais, por exemplo, vai ter uma numeração, né? Que é diferente, por exemplo, aqui, ó, essa de 50 é diferente dessa de 100. Então, se a pessoa, né, quando falsifica, às vezes ela, a gente observa isso, pra gente não pegar a nota falsificada, né? Observar se uma é igual a outra, né? Se tem todos esses controles aí de segurança para que a gente não receba uma nota falsificada, tá bom? Além das cédulas, vou repetir aqui, deixa eu mudar. Aqui dá pra mostrar pra vocês as cédulas, olha só, a de 2 reais, aí vem o nome, ó, República Federativa do Brasil, o ano em que aquela nota foi emitida, né? Qual foi o ano que ela foi fabricada, criada, né? Tem esse, como se fosse um chip aqui, ó, que é pra... tem algumas máquinas que fazem a leitura desse dinheiro, eles trazem um código dentro desse, desse, dessa parte do dinheiro, né? Então, tem aqui todo esse desenho aí, bem interessante, mas tudo isso aqui, ó, é pra controlar, né? E dizer, e comprovar se é de verdade ou de mentira, né? E aí tem essa imagem, que é a mesma que tem na moeda da gente, na cara, né? O valor, ó, da nota, né? 2 reais, aqui tem outra informação, ó, e no verso da nota, né? A gente vê a informação de quem é que faz esse banco, esse dinheiro, né? Que é o Banco Central do Brasil, também, novamente, aqui tem a nó, o valor da nota, né? Aqui tem a assinatura dos dirigentes do banco, né? Aqui tem a, como a Pró falou pra vocês, o código, né? A numeração daquele dinheiro, cada dinheiro vai ter uma numeração. Esse número aqui, ó, ele se repete aqui em cima também. E olha só o detalhe como é, ó, começa o azinho pequeno, os numerozinhos pequenos, ó, e ele vai aumentando. Então, se você pegar uma nota e não for dessa forma, você já, ó, se liga que pode ser que essa nota seja falsificada, né? Aqui tem a imagem, geralmente as notas, geralmente não, a Pró vai corrigir a fala, né? As notas brasileiras, elas trazem, no verso delas, imagens de animais da fauna brasileira, né? Então, esse animal aqui, ó, é a tartaruga marinha, né? Que faz parte, né, dos animais daqui do Brasil, né? Então, é uma forma também de homenagear, né, o nosso país, tá certo? Vamos ver agora que é de cinco reais, tem os mesmos, mesmos formas de controle, ó. Aqui na nota de cinco reais, perceba que isso aqui tudo, ó, gente, é pra comprovar que é de verdade essa nota. Perceba que o cinco, ó, e aí tem uma textura, se você passar o dedo, você vai sentir um crespinho aí nessa, nessa, nessa parte do dinheiro, tá bom? Aí a gente já vê aqui a garça, né? A mesma coisa, tá vendo? Os mesmos detalhes que tem na de dois reais, a gente vai ver na de cinco. O que vai mudar é a cor, né? O tamanho também modifica e o animal, né, que traz em cada cédula. Na de dez reais, a gente vê a arara, né? É uma nota mais avermelhada, né? Aqui a gente vê as duas ararinhas, ó. E aí na de dez reais tem esse elemento aqui, ó. Esse dez, ele brilha, né? E aí também é uma coisa pra você observar, né? Se não estiver brilhando, fica alerta, né? E olha os outros critérios aí, os outros elementos pra ver se tá tudo ok. Então, esse dez aqui, ó, ele tem que fazer, ó, esse brilhinho, ele vai modificando. De acordo com o que você vai movimentando a nota, ele vai se movimentando. Vinte reais também, ó, essa aqui é da antiga, ó, tá vendo? A atual, ela tem uma faixazinha, ó, mas aqui no vinte ele tem, ó, tá vendo? E ainda lembra que é pra falar com vocês que tem uma nota de vinte reais que era de plástico, né? Ela, a gente amassava assim, ela era um plástico mesmo, né? E aí nessa, na nota de vinte reais, a gente vê o mico leão dourado também, que é um animal da fauna brasileira. Na de cinquenta, né? A gente vê a onça pintada, né? Também é um animal do nosso Brasil. Na de cem reais, a gente tem uma garopa, né? Que é um tipo de peixe aqui do Brasil. na de duzentas, que é a que a prova nunca viu. Tá em extinção mesmo, o globo Guará, né? Que aqui também tem esse controle, ó, de qualidade. E essa é uma mais atual. Percebam que as outras, ó, a de cem e a de duzentos era maiorzinha. A de cinquenta também é maior, ó. Ó, as outras, a outra é menorzinha, tá vendo? A de cinco reais, o chipzinho é menor. Ó, a partir das de dez, ela começa a aumentar o chipzinho, tá aqui do lado, ó. A prova fala chip, mas o nome dele não é esse, né? É só pra você associar, tá certo? Ao chip, que é o que você provavelmente conhece, tá bom? As moedas, olha só, de um centavo, cinco, dez, vinte e cinco, cinquenta e um real. A de um centavo, ela não é mais fabricada. Ela tá em circulação, mas não é, o Banco Central não faz mais moedas, tá bom? De um centavo. Aí, aqui, a prova colocou essa informação, olha só. Essa aqui, por exemplo, ó, foi feita em mil novecentos e noventa e nove. Aí, a gente vê aqui uma parte da bandeira, ó. Lembra bem a parte, o círculo, né, que tá no meio da bandeira, com a faixa que tem escrito Ordem e Progresso. Atrás, a gente vê aqui que chama de cara, né? Que é, é... Tem que ter o nome do Brasil. Geralmente, as moedas dos países, eles trazem essa informação, né? Traz o nome da moeda, ó, cinco, o valor daquela moeda, né? Traz o nome do país. Aqui, vai tirar dentes, ó. Deixa eu ver quem é esse. Esse, a pessoa não consegue ver. Então, a gente vê que são, trazem personalidades, né? Que são, é... Personalidades daquele país, né? No caso do Brasil, o tirar dentes é um... É considerado um herói brasileiro, né? E essa aqui, ó, foi feita em 1998. Bastante tempo, né? Essa também de 98, ó. Essa aqui é Dom Pedro. Dom Pedro I. Esse aqui é Deodoro, 25 centavos, ó. Esse aqui é... Eita, eu não consegui ver. Marechal. Eita, eu não consegui ver. Tá bem pequenininho o nome, ó. Mas se você tiver uma moeda aí, observem como é, né? A cara e a coroa deles, tá certo? A de um real, ó, tem essa imagem, né? Que representa aí, na história grega, tem toda uma ligação com o dinheiro, né? Com o valor, né? O ouro e tal. E aqui, ó, tem... Na moeda de um real, olha só. Ela tem essa parte aqui, ó. Toda... Essas ranhuras, né? Que, mais uma vez, é uma forma de controlar, né? De que essa moeda seja verdadeira, né? E que, se alguém for copiar, não consegue fazer essas ranhuras tão bem como essas, tá certo? E aí, vocês podem pesquisar na internet. A PRO não conseguiu trazer para vocês, por causa dos direitos aí autorais. Mas a fabricação da moeda é um processo bem demorado, né? Precisa ter todo um estudo aí da estética da moeda. Eles fazem todo um modelo antes. Essa aqui de um real, por exemplo, tem essa parte aqui, ó, que é de um material. E a de fora, que é de um outro material. Então, eles juntam as duas. É bem interessante. Depois vocês procurem aí. Que vocês podem encontrar facilmente no YouTube, tá bom? Com a ajuda da mamãe e do papai. Certo? E aí, a PRO trouxe um vídeo para mostrar para vocês um pouco de como é feito o dinheiro. Quem é que faz? Onde é que faz? Tá bom? Então, vamos lá. De onde vem o dinheiro brasileiro? Ficou curioso? Para a gente entender, vamos assistir a um trecho do vídeo produzido pelo Banco Central. O dinheiro está presente na vida de todos. Os brasileiros de norte a sul do país usam cédulas e moedas de real para comprar, para fazer pagamentos e até mesmo para guardar e fazer uma poupança. Mas como as cédulas e moedas nascem? E aí, como é que elas nascem? Vamos ver? Ui. E quais os cuidados que a gente precisa ter com elas, tá bom? Você sabe que notas são consideradas inadequadas à circulação? Sobre isso, vamos ver mais um trecho do vídeo produzido pelo Banco Central. As notas não param. Assim, de mão em mão, de carteira para a bolsa, do caixa do comércio para o banco e de lá para outras pessoas. As cédulas vão se desgastando e com o tempo podem ficar bem velhinhas. Aí é hora de se aposentar. Todas as notas estragadas, rasgadas ou bem desgastadas têm que ser retiradas de circulação. Mas tem um detalhe muito importante. Dinheiro custa dinheiro. E é por isso que precisamos cuidar bem das cédulas de real. Não rabisque, não escreva, não carimbe, não fure, não rasgue. As moedas também fazem parte do dia a dia das pessoas. Ninguém merece comprar pão na padaria e receber balinhas de troco. Mas acontece que muitas vezes nós deixamos as moedas, que poderiam ser troco, esquecidas nas gavetas, em potes, no carro. E acredite se quiser, essas moedas acabam fazendo falta. Então lembre-se sempre de usar as moedas, porque elas também foram feitas para circular. E já que custa tanto ganhar dinheiro para realizar os nossos sonhos, temos que cuidar bem dele e não esquecer de colocar as moedas para circular. Então vamos lá, qual que é o... Como você sabe que notas estão considerando... Então perceberam, né, como a Pró, nos vídeos que a Pró mostrou para vocês, os trechos, né, a Pró não conseguiu o vídeo mostrando realmente, confeccionando, né, porque não tem os direitos de colocar aqui, mas a gente viu ali, né, que eles imprimem em uma folha especial, tem toda uma técnica, né, para construir as cédulas. Então eles imprimem, colocam as medidas de segurança, né, nas cédulas. E ali, por enquanto, enquanto eles estão ali fabricando, aquele papel não vale, né, o dinheiro que ele está ali representando. Ele só começa a valer aquela nota, né, começa a ter aquele valor só depois, né, de que o Banco Central, ele coloca aquele dinheiro em circulação, né. E aí, como o vídeo fala, o dinheiro, ele custa dinheiro para ser feito, né. Então, a gente... Por isso que a gente precisa cuidar dessas notas, né. E aí a gente precisa também quebrar os porquinhos, né, levar para trocar no banco, para trocar aquele dinheiro. Se você tiver um dinheiro bem gasto, né, você pode procurar. Nesse vídeo, né, o diretor lá do Banco Central, ele fala que a gente pode ir até um banco e pedir para trocar, né, aquela nota por uma mais nova, né. Chega um momento que a nota já está tão velhinha, né, que a gente precisa devolver ao banco para que o próprio banco, ele incinere, ou seja, queime aquela nota e ele vai precisar construir uma nova nota, tá certo? Então, esse processo de construir uma nova nota, ela custa dinheiro para o país, né. O país, ele... Se ele colocar muito dinheiro aí no meio da população, vai ficar tudo muito caro. Então, ele não pode fazer nem muito dinheiro, nem pouco dinheiro, né. A gente viu ali também as moedas, né, sendo... Saindo ali das máquinas, né, que estavam produzindo aquelas moedas, é a mesma coisa, né. Enquanto elas estão lá, elas não têm aquele... O valor que nós temos aqui fora, né, do Banco Central, tá certo? E aí, vai haver uma aula que a prova vai mostrar para vocês um pouco melhor, né, essas notas. A gente vai fazer algumas operações envolvendo o campo da matemática, né. E aí, a Pro queria voltar aqui só para mostrar para vocês. Deixa eu pausar aqui o compartilhamento, porque senão vai voltar a parte do vídeo que a Pro não quer mostrar ainda. Deixa eu voltar aqui. Pronto. A Pro quer compartilhar com vocês uma curiosidade, tá certo? Deixa eu botar aqui. E tenho duas curiosidades para contar para vocês. Olha só a primeira qual é. A primeira curiosidade é que vocês não eram nascidos ainda, né, mas circulava essa nota de um real, que a Pro vai mostrar agora para vocês. A cédula de um real, né, que tinha no verso dela, na imagem de um beija-flor, né. E aí, a gente, ela não está mais, não é mais fabricada, não está mais em circulação. Deixa eu ver só se vai aparecer aqui para vocês. Ainda não, né. Pronto, apareceu agora. Olha como ela era verdinha, né. Não, a gente, eu, pelo menos, nunca mais vi essa nota, né. O Banco Central também não fabrica mais ela. E ela não está mais em circulação. Ela perdeu o uso mesmo, porque a gente consegue, né, movimentar esse um real de outras formas, usando as moedas, né. Ele acabou caindo em desuso, né. E também essa é a nota que a Pro falou para vocês, né. A nota que a Pro diz que era plástica, né. Então, aqui, a gente vê Pedro Alvares Cabral, né. A gente vê fotos, né, de pessoas, de populações brasileiras. Foi uma nota meio que comemorativa, né, pelos 500 anos de Brasil, né. Que o Brasil foi descoberto, né. Que os europeus, os portugueses chegaram aqui, né, lá na Bahia, aqui na Bahia. Então, eles fizeram essa nota comemorativa, né. E tinha todos esses detalhes aqui. E ela era meio plástica mesmo, né. Valia 10 reais, tá bom? A Pro trouxe um jogo aqui para fazer junto com vocês. Vamos lá? Deixa eu abrir o jogo. Vamos lá. Então, vai passar aqui, ó. O nome, né. E a gente vai procurar a imagem. Deixa eu ampliar aqui o jogo. Prontinho. Então, nota de 100 reais. Procura aí na imagem, né, na tela. A nota de 100 reais. Procura o número 100. É uma nota mais azulzinha, né. Um azulzinho mais clarinho. O 100, ó. 1, 0, 0. Achou? Qual é a cor do cardizinho que ela tá? Vamos ver. Vou passando aqui a mãozinha, ó. Você vai me dizer onde é que tá. Aqui, 100 reais. Foi essa que você tinha achado? Vamos ver a próxima, ó. Encontre a nota de 50 reais. Onde é que tá aí a nota de 50? É aquela mais laranjinha. Meio... Não é um laranja muito forte, né. Acharam? 50. Olha como é que serve o 50. O 5 e o 0. Ó, 5 dezenas. Aqui. Vamos ver o próximo. Encontre uma nota de 2 reais. Onde é que tá aí a nota de 2 reais? Cuidado pra não se confundir com a de 20, hein. É uma nota mais azulzinha. Um azul mais fortinho. Mais forte que é de 100. Acharam? Aqui. Agora você vai encontrar uma moeda de 10 centavos. Onde é que tá a moeda de 10 centavos? Olha ela aqui. Essa já foi feita em 2012. Agora uma moeda de 50 centavos. Cuidado pra não confundir com a de 5, hein. Olha o 50 como é que escreve. 50. É a prata, né. Uma moeda bem prática. Agora a moeda de 200 reais. A moeda não. A cédula, perdão. Cédula de 200 reais. Aqui a pró nunca viu. Ao vivo. Aqui tem o lobo guará, né. O pessoal tava brincando que queria que fosse o cachorrinho amarelo, né. Toda esquina do Brasil tem. Mas é o lobo guará. Agora você vai procurar a nota de 5 reais. A cédula de 5 reais. Achou? Olha ela aqui. Vamos agora para a moeda de 25 centavos. Olha como é que escreve o número 25. 2 da dezena e o 5 da unidade. Ó, 25. Onde é que tá? Aqui. Agora, a moeda de 1 real. Onde é que tá a moeda de 1 real? É bonita ela, viu? Olha aqui a moeda de 1 real. E ela é grandinha, maior que as outras. Vamos ver a moeda de 5 centavos. Parece que é de cobre, né. Ó, 5 centavos aqui. Agora, a nota de 20 reais. Acharam? Ó ela aqui. E por último, qual foi a nota que sobrou? A nota ou a cédula de 10 reais. Show? Então é isso, gente. Vocês tentem aí, se vocês não tiverem em casa, se vocês não conseguiram. Lembra que a Pró falou para vocês procurarem, tentarem fazer o dinheirinho de brincadeira, ou pedir à mamãe para ver se consegue comprar, ou você mesmo confecciona. Procura no livro de matemática. Às vezes vem o dinheirinho para você cortar no fundo do livro, porque a gente vai ter uma aula que a gente vai precisar desse dinheirinho de brincadeira, de mentira, de papelzinho, para a gente fazer a nossa aula, tá bom? Então eu espero que vocês tenham curtido. Observem aí, pede a mamãe para lhe mostrar a moeda, a nota, a cédula, para você conhecer, ver todos os detalhes que a Pró falou. Ver a questão da numeração, passar o dedo para ver se é áspero mesmo, como a Pró falou. Observar todos os detalhes da nota, né? Se tiver duas notas, por exemplo, iguais, observa se as duas são iguais realmente, o que tem de diferente em uma para a outra, tá bom? A moeda também. Se tiver duas moedas de 10 centavos, observa as duas. O ano que elas foram feitas, feitas é o mesmo ano, o que é que muda, né? Observem cada detalhe aí, do dinheiro, do papel e das moedas, tá bom? Então, a gente já ficando por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Um beijão e até mais. Tchau, tchau.